Dom Casmurro de Machado de Assis Capítulo 111 Contado depressa Achei-lhe graça, e não lhe nego ainda agora, apesar do tempo passado, dos sucessos ocorridos, e da tal ou qual simpatia ao rato que acha em mim, teve graça. Não me pesa dizê-lo. Os que amam a natureza como ela quer ser amada, sem repúdio parcial nem exclusões injustas, não acham nela nada inferior. Amo o rato, não desamo o gato. Já pensei em os fazer viver juntos, mas vi que são incompatíveis. Em verdade, um rói meus livros, outro o queijo. Mas não é muito que eu lhes perdoe. Se já perdoei a um cachorro que me levou ao descanso em piores circunstâncias, contarei o caso depressa. Foi quando nasceu Ezequiel, a mãe estava com febre. Sancha vivia ao pé dela, e três cães da rua latiam toda noite. Procurei o fiscal, e foi como se procurasse o leitor, que só agora sabe disto. Então resolvi matá-los. Comprei veneno. Mandei fazer três bolas de carne, e eu mesma inseri em delas a droga. De noite saí. Era uma hora. Nem a doente, nem a enfermeira podiam dormir com a barulha dos cães. Os cães da minha vez. Nem a enfermeira, nem a doente, nem a enfermeira podiam dormir com a barulha dos cães. Quando eles me viram, afastaram-se. Dois desceram para o lado da praia do Flamengo, um ficou a curta distância com o que esperando. Fui-me a ele, assobiando e dando estalinhos com os dedos. O diabo ainda latiu, mas fiado num sinal de amizade, foi se calando, até que se calou de tudo. Como eu continuasse, ele veio a mim, devagar, mexendo a cauda. Que é o seu modo de rir dele. Que é o modo de rir deles. Eu tinha já na mão as bolas envenenadas e ia deitar em uma delas. Quando aquele riso especial, carinho, confiança ou o que quer que seja, me atou à vontade. Fiquei assim, não sei como, tocado de pena e guardei as bolas no bolso. Ao leitor pode parecer que foi o cheiro da carne que remeteu o cão ao silêncio. Não digo que não. Eu cuido que ele não me quis atribuir perfide ao gesto e entregou-se-me. A conclusão é que se livrou. Tal não faria, Ezequiel. Não comporia bolas envenenadas, suponho, mas as recusaria também. O que faria, com certeza, era ir atrás dos cães, à pedrada, onde lhe dessem as pernas. E se tivesse um pau, iria a pau. Capitu morria por aquele batalhador futuro. Não saia nós, que gostamos da paz, disse-me ela um dia. Mas papai e moço era assim também. Mamãe é que contava. Sim, não sairá, maricas, repliquei. Eu só lhe descubro um defeitozinho, gosto de imitar os outros. Imitar como? Imitar os gestos, os modos, as atitudes. Imita a prima Justina, imita José Dias. Já lhe achei até um jeito dos pés de Escobar e dos olhos. Capitu deixou-se estar pensando e olhando para mim. E disse, afinal, que era preciso emendá-lo. Agora reparava que realmente era vez o do filho. Mas parecia-lhe que era só imitar por imitar. Como sucede a muitas pessoas grandes, que tomam as maneiras dos outros. E para que não fique mais longe, também não vamos mortificá-lo. Sempre há tempo de corrigi-lo. Ah, vou ver. Você também não era assim quando se zangava com alguém. Quando me zangava, concordo. Vigança de menino. Sim, mas eu não gosto de imitações em casa. E naquele tempo gostava de mim? Disse eu, batendo-lhe na face. A resposta de Capitu foi um riso doce de escarne. Um desses risos que não se descrevem. E apenas se pintarão. Depois estirou os braços e atirou-nos sobre os ombros. Tão cheios de graça que pareciam, velha imagem, um colar de flores. Eu fiz o mesmo aos meus. E senti não haver além um escultor que nos transferisse a atitude a um pedaço de mármore. Só brilharia o artista, é certo. Quando uma pessoa ou um grupo sai bem, ninguém quer saber de modelo, mas da obra. E a obra é que fica. Não importa. Nós saberemos que éramos nós.